Pega com a camiseta, Eric. Que com a camiseta? Isso, pega pelas costas. Não, não pega não. Cuidado com as garras. Ai meu Deus, começou. Tadinho da preguiça, gente. Oi moço, você pode me ajudar numa coisa. Tadinho, tá apavorado, deixa eu te pegar aqui, peraí. Não, não, não quero que me pegue. Calma. Essa camisa pegando a CC. Ih, gente. Cara, tomei banho. O que você tá fazendo aí na beira da estrada? Pera tua conta, moço. Eu te conheço. Eu tô tentando pegar uma carona pro Rio de Janeiro, pro Joanense Arena. Ih, tá longe. Na barra da tijuca que eu quero tentar entrar no prêmio Multishow. É ruim, não vai não. Ah, cara. Tô há três dias tentando chegar na beira da estrada. Que inferno. Não, que legal de cara não é perigoso. Bota ele numa árvore. Que legal de cara cacete. Procura uma árvore aí. Vai que a sua negócio vai fazer, sua piranha. Ih, gente. Apontando pra mim, me ofendendo. Me solta, cara. Me solta, cara. Cara, como é que pode ir? Ingrata. Você é ingrata. Na beira da estrada ali poderia passar um pneu por cima de você. Exatamente. Isso é problema de quem, moço, senhora? Você tá em extinção. Esse é problema da senhora. A senhora vai entrar de luta se acontecer. Você é silvestre. É meu dever de cidadã proteger. Que merda. Proteger o cacete. A senhora só tá filmando aí.